Eu quero aqui parabenizar a Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa pelo convite que fez ao pré-candidato Carlos Massa, o Ratinho Júnior, que no dia de hoje, através de uma palestra, está colocando as suas ideias para o Paraná. É de tradição da ação comercial sempre fazer isso nas épocas de eleição. Então ele está vindo aqui hoje, numa reunião com os empresários, para escutar do empresariado, para escutar do pessoal, o que espera do governador? O que está faltando? O que precisa? Olha, o Paraná tem que abrir essa discussão, em especial com os pequenos e médios comerciantes do Estado, os empresários. Nós temos a questão da substituição tributária, que é algo importante para desenvolver ainda mais o nosso comércio. Nós temos perdido muitos empresários para Santa Catarina e para outras regiões devido a essa questão da substituição tributária. Claro que fazendo de uma maneira sem demagogia, tem que ser uma decisão técnica, conversando com o setor e vendo ponto a ponto produtos que você pode diminuir a carga tributária, vendo também as APLs, arranjos produtivos locais. Eu acredito nele e quando está debatendo o plano de governo para o Estado do Paraná, com técnicos, com pessoas preparadas, ele se mostra sempre uma pessoa qualificada para assumir o governo do Paraná nos próximos anos. Eu me preparei academicamente, procurei conhecer questões que deram certo no mundo e aquilo que também não deu certo, para poder a gente aplicar aqui no Estado do Paraná. E mais do que eu pessoalmente estar preparado, eu também busquei ter a melhor equipe, a equipe mais preparada. E hoje, graças a Deus, a gente tem tranquilidade e tem a melhor equipe do Estado do Paraná.